vocês vão lembrar de uma foto que viralizou também, que eu fiz do Dorival, a gente foi um jogo antes do primeiro jogo do Copa do Brasil, a gente treinou no campo deles, a gente treinou lá, e eu fiz a foto contra a luz dele, do Dorival, é a sua aquela foto? É a sua aquela foto? É a tua aquela foto? É, mas a foto é engraçada, cara, a foto viralizou de uma forma que eu quero. Que microfone é esse? A linha era montagem? A foto assim de lado? Não, achei que aquela foto era meme, assim, negociou. Não era. A foto, ele tava de lado, mas a mão dele tá assim na frente, e aparece o dedo pequenininho, aí fizeram como se fosse o órgão lá. Cara, a cada vitória do Flamengo ia aumentando, assim, a parada aí virou medusa, cheia de cabeça. A esposa dele chegou e falou assim, Gilvão, olha que você fez o meu marido rindo, me sacaneando. Ele foi ótimo.